Com convicção e já agora que dança ao som de Andréia. Música! Todos os dias eu penso nele, parece que o vejo em todo lugar. Não faço nada sem pensar nele, não sei como isto vai acabar. Pois eu ando assim, ando meio louca, só de pensar nele, fico de água na boca. Sou viciada nele, quero estar com ele, ter o cheiro dele, ter o gosto dele. Sou viciada nele, quero estar com ele, sentir o corpo dele. E depois... Sou viciada nele, quero estar com ele, ter o cheiro dele, ter o gosto dele. Sou viciada nele, quero estar com ele, sentir o corpo dele. E depois... Todos os dias sonho com ele, chego até a sonhar acordada. Encostar o seu corpo no meu, e ficar ali bem enroscada. Pois eu ando assim, ando meio louca, só de pensar nele, fico de água na boca. Sou viciada nele, sou viciada nele, quero estar com ele, sentir o corpo dele. E depois... Sou viciada nele, sou viciada nele, sou viciada nele, quero estar com ele, sentir o corpo dele. E depois... Sou viciada nele, quero estar com ele, sentir o cheiro dele, sentir o gosto dele. Sou viciada nele, sou viciada nele, quero estar com ele, sentir o corpo dele. E depois... Sou viciada nele, quero estar com ele, ter o cheiro dele, ter o gosto dele. Sou viciada nele, quero estar com ele, sentir o corpo dele. Sou viciada nele, quero estar com ele, sentir o corpo dele. Rei filho. ...